Música Comunitários do bairro Santo Eteovina denunciam na Assembleia crimes por grilagem de terras. Governo e Prefeitura assinam protocolo para pôr em funcionamento o programa Água para Manaus. A matéria segue agora para votação em plenário. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Deputados compõem um parlamento amazônico. A eleição foi durante conferência da Unali em Recife. Lei do Telemarketing. Projeto do deputado Artur Bisneto quer assegurar o direito de privacidade do consumidor. E ainda, deputado Marcos Rota destaca pontos positivos da redução da alíquota do IPI sobre o açaí e o Guaraná. Boa noite. O clima de insegurança tomou conta da comunidade nobre no bairro Santo Eteovina, zona norte de Manaus. Os relatos de violência dos comunitários apontam para crimes por grilagem de terras. Aproximadamente 120 comunitários estiveram hoje na Assembleia Legislativa para denunciar a violência. Parlamentares da casa buscam agora encaminhar as denúncias às autoridades do setor. Localizada ao lado da invasão Viver Melhor, a comunidade nobre registra quatro assassinatos. Até agora, sem solução. Júlio Ferraz, comunitário, alega que as mortes têm sido divulgadas como queima de arquivo do narcotráfico. Mas, na verdade, elas são fruto da disputa de terras por grileiros da área. Porque há envolvimento, segundo dizem aqui o pessoal, há envolvimento de policiais militares nos assassinatos. É sério isso? É sério. Então, há um envolvimento. Então, estão dizendo aí que o irmão do rapaz é policial militar. Não é isso que falam para nós? Então, a gente não tem medo de falar, não. Estou dizendo. É parente. Então, há um problema. Há um problema que tem que ser apurado, tem que ser resolvido. Porque, continuar, por exemplo, as pessoas já têm uma lista, já têm outras pessoas marcadas para morrer. Na Assembleia, eles procuraram as Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. E foram recebidos pelos deputados Conceição Sampaio, do PP, Luiz Castro, do PPS e Sidney Leite, do Democratas. Houve, inclusive, denúncias de que policiais estariam envolvidos nos casos de violência contra os moradores. Sidney Leite considerou como grave as denúncias feitas pelos moradores contra a polícia. E pediu mais rigor à Secretaria de Segurança na apuração dos casos. O parlamentar afirmou que já recebeu outras reclamações contra a atuação ineficaz da Corregidoria de Polícia. Nós temos denúncia de violência e intimidação no interior do Estado. Nós temos denúncia de policial envolvido com narcotráfico. E eu entendo que é chegada a hora da Secretaria de Segurança do Estado dar uma resposta mais firme para a sociedade. Por quê? Porque é um investimento muito grande. Há uma orientação e uma determinação do governador Omar Aziz. Está aí o investimento na Ronda dos Bairros na cidade de Manaus. Está aí o investimento que vai acontecer no interior do Estado. Os equipamentos, as viaturas, as munições. Então, nós precisamos tirar essa parte podre da polícia para que não suje, não manche a imagem da polícia militar. Segundo estudos da Comissão da Pastoral da Terra, a Amazônia Legal concentra a maior parte dos casos de assassinato, ameaças de morte e outros abusos no meio rural brasileiro ocorridos em 2012. No total, 1.364 episódios de disputa por terra, crises pela falta de água, ocorrências de trabalho escravos e outras formas de violência registrados no ano passado. 46% ocorreram dentro dos limites amazônicos. Rondônia registrou o maior número de assassinatos envolvendo disputa de terra em 2012, com oito assassinatos. A região norte registrou ao todo 17 assassinatos. O deputado Luiz Castro mostrou-se preocupado com a situação das 300 famílias que ocupam a área há mais de cinco anos, pois é a primeira vez que ouviu relatos de casos de violência envolvendo grileiros na capital do Estado. Uma das mais graves denúncias que nós já recebemos aqui, desde que sou parlamentar. Nós nunca tínhamos ouvido falar de tantas agressões, violência cometida por falta de uma ocupação de terra e por conta de grileiros que estão matando as pessoas ali em Santa Teovina, na Comunidade Nobre. Já são quatro assassinatos, uma tentativa de assassinato, isso é gravíssimo. Isso coloca o Amazonas numa posição muito negativa. Nós já tínhamos episódios lá no sul do Estado, em Lábrea, mas aqui na capital, inadmissível. Inclusive, indícios sérios de envolvimento de maus policiais nas ameaças. A presidente da Comissão da Mulher e das Famílias, deputada Conceição Sampaio, afirmou que é preciso garantir que essas pessoas tenham direito a uma vida digna e que o enfrentamento a esse problema será a partir do combate à grilagem de terras. Acho que a grilagem de terras a gente precisa realmente fazer um enfrentamento e garantir dentro de assentamentos, dentro de áreas com urbanização garantida, a gente precisa realmente garantir a moradia do nosso povo. Ainda na manhã desta quinta-feira, uma comissão de moradores foi encaminhada à Secretaria de Segurança, através da Assembleia Legislativa, para fazer as denúncias contra os policiais e levá-las ao conhecimento da secretária de governo, Rebeca Garcia. E a deputada Conceição Sampaio falou também hoje sobre a redução da maioridade penal, tema que será discutido na Assembleia na próxima terça-feira, dia 28. O assunto é polêmico e ainda não há consenso quanto à eficácia da medida. A repórter Suzane Lemos tem mais informações. A discussão da redução da maioridade penal chega à Casa Legislativa. Para falar sobre o tema, a deputada Conceição Sampaio. Deputada, qual a importância de nós debatermos esse tema aqui na Assembleia? Primeiro, analisar a importância de uma audiência pública, porque é um instrumento democrático que nós temos dentro das casas parlamentares de ouvir a sociedade. E a redução da maioridade penal é um assunto que está na pauta, e precisa estar na nossa pauta aqui também, mas está na pauta de discussão já dos movimentos sociais, de vários trabalhos que são feitos por várias instituições. E desta vez, vamos discutir aqui dentro, de uma casa, que é a Casa do Povo, essa redução. Muitas pessoas chegam a dizer que reduzindo a maioridade penal, de 18 para 16, nós vamos ter a violência diminuída. Eu tenho um posicionamento muito firme em relação a isso. Não é diminuindo a idade penal, ao meu ver, que nós vamos conseguir diminuir a violência. Nós precisamos evitar que esse jovem possa se enveredar pelo mundo da criminalidade. Então, nós precisamos garantir, primeiro, escola e a boa escola. Precisamos investir nas políticas sociais. Precisamos resgatar o papel essencial das nossas famílias. E eu penso que a gente vai ter esse espaço, no próximo dia 28, um espaço importante, proposto pelo deputado José Ricardo, no seio da Comissão da Criança e da Adolescente, que o deputado Dallas preside muito bem, juntamente com a comissão que eu presido, que é da mulher e da família. Mas nós precisamos contar com a participação da sociedade civil organizada. Essa é uma discussão importante. Nós sabemos que o Brasil, hoje, tenta buscar mecanismos para combater a violência. E a gente não pode se furtar a esse tema. Suzane Lemos, para o Ali Notícias. O deputado José Ricardo quer realizar uma audiência pública para discutir os desafios enfrentados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. O parlamentar usou a tribuna também para destacar a visita do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a Manaus. Em quase meio século de atividade, o sistema de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Amazonas. Porém, o modelo não é perfeito e enfrenta dificuldades. O deputado José Ricardo aproveitou a visita do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, para comentar sobre a situação enfrentada pelo modelo econômico. O alto número de demissões sugere a necessidade de se rediscutir o sistema e a atuação da SUFRAMA. A Zona Franca hoje é o grande modelo econômico que sustenta o Estado. É um polo industrial, que é uma grande arrecadação, não só no faturamento, mas na arrecadação pública. O orçamento do Estado, boa parte, depende da Zona Franca, da indústria, do comércio em torno disso. Nós precisamos discutir o futuro, porque a discussão do ICMS, de alguma maneira, afeta o funcionamento e a viabilidade. Você tem a questão da prorrogação dos incentivos, que é importante para poder atrair empreendimentos, mas nós temos que, em paralelo, discutir alternativas. Pensando nisso, o parlamentar propõe uma audiência pública, reunindo a superintendência da Zona Franca e a sociedade civil para debater os problemas e as soluções possíveis. Eu já apresentei a proposta, já conversei com o deputado Belarmino Lins. Nós temos que só ver uma data oportuna. E é bom que a gente faça, porque tem também a questão das demissões dos trabalhadores. O setor de componentes, por exemplo, anuncia que 7 mil trabalhadores foram demitidos nesses últimos dois anos, praticamente esses dois anos, isso significa o que? É um setor que está declinando em função, provavelmente, do aumento das importações. Durante a visita, o ministro Fernando Pimentel comentou sobre a necessidade de uma reformulação na superintendência da Zona Franca de Manaus, além de apontar a importância da realização de um concurso público para preenchimento de cargos no órgão. O governo federal anunciou a redução em 50% da alíquota do IPI de extratos de açaí e guaraná. Para o deputado Marcos Rota, a medida é um incremento na geração de emprego e renda. O decreto, assinado pela presidente Dilma Rousseff, beneficia a produção de extratos concentrados para a elaboração de refrigerantes que contêm o açaí e guaraná. De acordo com o deputado Marcos Rota, do PMDB, a publicação é o reconhecimento do governo federal da cultura tradicional desenvolvida no Amazonas. A medida vai estimular o cultivo de matérias-primas, além de garantir investimentos na melhoria da produção. O custo vai diminuir, esse custo agora pode ser investido em outras questões, como a melhoria da matéria-prima, a melhoria da genética, a melhoria da qualidade do produto, enfim. Louva-se essa iniciativa que vem valorizar essas culturas do Estado do Amazonas. Além disso, vejo com muito bons olhos também uma pressão que o governador Omar Aziz fez com relação ao aproveitamento dessas matérias-primas por multinacionais que aqui estão instaladas e que pouco utilizam as nossas matérias-primas. O açaí e o guaraná agora haverão de se transformar em refrigerantes para comercialização mundial. Mas é um grande avanço. Agora nós precisamos também subsidiar esse plantio, acompanhar esse plantio, melhorar a genética desses produtos a fim de que nós possamos gerar cada vez mais emprego e renda no inteiro do Estado, que carece ainda de políticas de desenvolvimento. O açaí e o guaraná são alimentos típicos da região amazônica. Nos estados do Amazonas e Pará, principais produtores, o consumo de açaí em litros compete com o consumo de leite. Já o guaraná é a base para a fabricação de refrigerantes em todo o mundo. Governo do Estado e Prefeitura assinam protocolo de intenções para o programa Água para Manaus. Com o funcionamento do Proama, aproximadamente 500 mil pessoas passarão a ter acesso ao sistema regular de água. A mensagem governamental que trata da matéria será encaminhada para a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. O protocolo de operação do Proama foi assinado pelo governador do Estado, Omar Aziz, e pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Ao explicar como será o modelo de gestão do Proama, Omar Aziz acrescentou que ainda é necessário abrir uma licitação para definir uma empresa que ficará responsável pela distribuição da água. A meta do Estado e Prefeitura é que o Proama entre em operação até o final do ano, após a etapa de licitação. Aproximadamente 500 mil pessoas nas zonas norte e leste de Manaus vão ser beneficiadas. O prefeito Arthur Neto disse que o contrato com a Manaus Ambiental está sendo revisto e adequado às novas exigências do município. Havia um contrato que era flácido, um contrato balofo. Ela agora é obrigada a lidar com quem exige compromisso social para poder oferir ela lucros econômicos. Para que o Proama entre em operação, é necessário que os legislativos estadual e municipal aprovem a mensagem governamental. A previsão é que a matéria entre em pauta nas próximas semanas. Parlamento Amazônico ganha nova diretoria. Três membros são do Amazonas. E mais, vencedores do concurso de selo são premiados na Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. Parlamento Amazônico ganha nova diretoria durante a realização da 17ª Conferência da Unali, que está sendo realizada em Recife. Desta vez, o Amazonas tem três representantes, entre eles o deputado Sinesio Campos, que conquistou o cargo de conselheiro fiscal após defender a exploração mineral na Amazônia como novo modelo econômico do Estado. A eleição da nova diretoria do Parlamento Amazônico aconteceu nesta quarta-feira. O Congresso de Parlamentares é composto por representantes das Assembleias Legislativas do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O deputado estadual José Luiz Tê, do PDT do Acre, foi eleito novo presidente da Associação Parlamentar. A escolha da presidência do Parlamento Amazônico obedece ao critério de rodízio entre os estados participantes. Este ano, o Estado do Amazônia se destaca com pelo menos três representantes. Durante a eleição, o deputado Belarmino Lins, do PMDB, ficou com a primeira secretaria da mesa diretora. E o deputado Davi Almeida, do PSD, é o novo coordenador do Movimento Juventude. O deputado Sinésio Campos, do PT, conquistou o cargo de conselheiro fiscal. O líder governista foi escolhido para a função depois de defender a exploração mineral na Amazônia como uma nova alternativa para a Zona Franca de Manaus na palestra com o tema Potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil. Como membro do Parlamento Amazônico, Sinésio Campos será o responsável em difundir assuntos relacionados à geodiversidade e recursos hídricos nos estados da Amazônia. Projeto de lei prevê que operadoras de telefonia que atuam no Amazonas constituam um cadastro de consumidores que não querem receber ligações ou mensagens de empresas de telemarketing. A proposta do deputado Artur Bisnetto visa assegurar o direito à privacidade do usuário previsto na Constituição Federal. A qualquer dia e a qualquer hora do seu telefone fixo para qualquer outro telefone fixo nesses países custa apenas 32 centavos o minuto com todos os impostos, sem taxa de adesão e sem mensalidade. Para repetir esta mensagem, digite 3. Quem nunca recebeu chamadas ou mensagens de texto de empresas de telemarketing com ofertas de bens ou produtos de todos os gêneros. Esta prática, em muitos casos, abusiva e indesejada é recorrente na vida de quem possui telefone. Isso porque, na era tecnológica, o sistema de comunicação é indispensável no cotidiano da população. Por conta desta necessidade e pela facilidade de contato direto com o cliente, é que empresas de telemarketing utilizam a ferramenta para alavancar vendas de um determinado produto, invadindo a privacidade do consumidor. Dar ao consumidor a oportunidade de escolher pelo recebimento ou não de mensagens e ligações é a proposta do projeto de lei do deputado Artubis Neto. O objetivo da iniciativa é assegurar o direito de privacidade aos usuários do serviço em todo o estado do Amazonas. Se a lei for aprovada, empresas de telefonia fixa e móvel que atuam no Amazonas ficarão obrigadas a constituir e manter cadastros especiais de assinantes que manifestarem oposição às ofertas em um prazo de 90 dias após a publicação da lei. A fiscalização para o cumprimento da legislação ficará a cargo do PROCON e as empresas que descumprirem a lei estarão sujeitas a multas. E uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa premiou os vencedores do concurso de desenho de selo Copa na Amazônia. Alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental das redes pública e particular de ensino participaram da disputa. A Copa do Mundo de Futebol, que será realizada no Brasil em 2014, foi inspiração para um concurso cultural realizado pela Assembleia Legislativa em parceria com a empresa brasileira de correios e telégrafos. O concurso Copa na Amazônia estimulou os estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental a enviarem desenhos relacionados ao tema. Uma dessas gravuras irá se tornar um selo postal oficial do país. A autoria do concurso foi do deputado estadual Marcos Rota, que defendeu a ideia como uma forma de valorização da escolha do Estado como uma das subsédios do Mundial. Foi muito bacana a gente perceber o interesse dos nossos jovens, utilizando a sua criatividade para demonstrar esse desejo, esse anseio, este sonho de Manaus, do Amazonas e da Amazônia em podermos ser sede de uma Copa do Mundo. Todos nós sabemos do legado que fica, por onde passam as edições da Copa do Mundo. É só acompanhar o que restou de saldo positivo pelos países e pelas cidades. E nós esperamos verdadeiramente que ao fomentar essa expectativa dos nossos jovens, dos nossos alunos, a gente possa também ter, na cidade de Manaus, um grande legado por conta da Copa do Mundo. Uma cerimônia foi realizada no plenário Rua Eraújo para premiar os três melhores desenhos. Paulo César, da Escola Estadual Getúlio Vargas, ficou em terceiro lugar e foi premiado com uma máquina fotográfica. Ele afirma que teve a ajuda de um amigo nas ideias da ilustração. Um amigo que me ajudou, né? Fiz a taça com o Mundo, ele falou para me fazer um cocara em cima, que é isso daqui, né? Fazer um cocara em cima, que ia ficar mais bonito. E a faixa, para marcar o momento de 2014. Já Tiago Sares, da Escola Estadual Carvalho Leal, recebeu um tablet pela segunda colocação e mostrou que, além do talento para o desenho, também leva jeito para a música. Eu pedi orientação do meu professor de desenho, para ele me orientar, que a gente estava sem ideia, assim. Aí eu fui e pedi a orientação dele. Ele falou que não era para... Eu queria fazer o tatu-bola, mas ele falou que muita gente ia fazer. Aí eu perguntei dele, então o que a gente faz? Então, bora botar uma arara, uma vitória regia e um jogador de futebol. Aí a gente desenhou o jogador de futebol, a arara e a vitória regia. A primeira colocação foi para Camília Azevedo de Souza, da Escola de Tempo Integral Elisabessa Freire. Ela recebeu um notebook e afirma que, para conquistar o prêmio, se inspirou em temas amazônicos. Eu imaginei um estádio onde será realizada a Copa. Então, eu desenhei o estádio e eu queria representar uma coisa que represente o nosso estado, a nossa cultura, a nossa raça, nossos costumes. Então, eu desenhei uma índia representando a nossa raça indígena e a arara representando os tipos de animais comuns que tem aqui. A diretora regional dos Correios no Amazonas, Luquesia Lemos, comentou sobre a importância da empresa pública se aproximar da população com iniciativas como essa. Através de ações como essa, nós ajudamos, sobretudo, na criatividade e no desenvolvimento do jovem. E o selo, ele é um marco muito importante para nós. Vai compor a Copa na Amazônia, onde os três alunos vencedores, cada um apresentou uma proposta belíssima, muito criativa e vai ser feito o selo. E esse selo, ele vai, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, caminhar. O concurso teve 350 desenhos inscritos, mas apenas três foram escolhidos pela Comissão Julgadora, formada por membros da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, Correios e Seduc. As três ilustrações selecionadas serão encaminhadas ao Departamento de Produtos e Filatelia, em Brasília. O departamento irá compor uma nova comissão para avaliar os trabalhos, que escolherá apenas um deles para comercialização em todo o país. Deputada Conceição Sampaio participa de reunião em Iranduba para tratar sobre assuntos voltados à defesa da mulher. E mais, deputado Wanderlei Dallas apresenta projeto de lei que visa arrecadar doações para o fundo da criança e do adolescente. Veja no resumo de notícias. Na próxima sexta-feira, a deputada Conceição Sampaio irá participar de uma reunião no município de Iranduba que terá como tema de destaque a defesa da mulher. O objetivo do encontro é discutir maneiras para que mulheres da capital e do interior do Amazonas tenham espaço garantido. Deputado Wanderlei Dallas apresentou projeto de lei durante sessão plenária desta quarta-feira que tem como objetivo alavancar doações para o fundo da criança e do adolescente e ainda a criação de mecanismos que induzam a redução dos casos de violência. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Sidney Leite participou de uma reunião com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo Costa na qual foi anunciado que o núcleo da UEA no município de Tabatinga contará com o curso de graduação em Educação Física e os técnicos em Logística e Agrimensura a partir de novembro deste ano. Deputada Vera Castelo Branco destacou problemas ocasionados pela cheia do Rio Amazonas Segundo a parlamentar, a situação prejudica principalmente a população que mora nas áreas mais baixas da cidade Além disso, o risco de contaminação por doenças como a leptospirose O Tribunal de Contas do Estado atendeu a uma representação do deputado Marcelo Ramos que entrou com o pedido de medida cautelar contra a criação de 280 cargos comissionados para atuar na área administrativa do município de Coari O conselheiro relator do processo entendeu que a criação dos cargos comissionados por meio da lei municipal para o município é inconstitucional Deputada Conceição Sampaio, durante sessão plenária desta quinta-feira chamou a atenção dos parlamentares para um aumento nos índices de violência contra a mulher e destacou o assassinato da enfermeira Viviane Costa, de 36 anos morta com quatro tiros na zona norte da capital Hoje pela manhã, mais uma mulher foi vítima desta violência A enfermeira da Unimed, infelizmente a Viviane e pelas informações já apuradas pela Secretaria de Segurança Pública não de forma já oficial, mas nós acabamos de receber uma informação deputado Vicente, que aí nós estamos diante de mais um crime passional E vamos agora a nossa agenda parlamentar Dia 24 Deputado Sinésio Campos realiza em Itapiranga audiência pública para tratar sobre o tema Potássio, uma realidade do Amazonas para o Brasil O evento está marcado para as 7 da noite no ginásio João Serrão E nós ficamos por aqui para sugestões de reportagem tvalean.gov.br E você acompanha esta edição do A de Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no Youtube É o canal ALEAN Mais informações sobre a atuação parlamentar acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana Transcrição e Legendas Pedro Negri